Wilber, uma ação muito comentada aqui perto de você, aqui na Câmara hoje, inclusive comentada por outros vereadores, foi essa criação de uma frente para cuidar desses interesses das famílias e das crianças com aspecto autista. Mas como que consiste a formatação desse projeto? Nós tivemos relatos de algumas famílias, algumas mães aqui, relatando que vários direitos dos autistas em Câmara do Rio Claro não estavam sendo cumpridos. Então, para a gente poder dar voz, para a gente se juntar, se unir a essas famílias, a gente criou a frente parlamentar para a gente criar uma vigília, 24 horas, a gente realizar audiências públicas. Nós vamos visitar Alfenas, que lá tem um centro municipal de apoio autista, para a gente verificar o orçamento, o custo dessas especialidades. A frente parlamentar vai ter esse intuito de organizar o orçamento para o ano que vem, a gente colocar as emendas no orçamento para garantir a implantação do centro municipal de apoio autista. Também dar o apoio, como eles relataram, a carteirinha do autista, por que não tem Câmara do Rio Claro ainda, a gente cobrar o Poder Executivo, a implantação da carteirinha. Relatar algumas necessidades e adequações, até mesmo de comércio local, então a gente poder fazer audiências, discutir com a associação comercial algumas ações. E é para isso, a gente manter uma vigília, o que cober a parte legislativa em relação ao orçamento, audiências, reuniões. A gente está organizando, a gente cobrar a Secretaria de Saúde, que realmente cumpra, eles são tratados como prioritários, é direito deles e não vem sendo respeitado isso. Então é uma frente à política e a gente quer juntar todos os vereadores, podem fazer parte da frente, para a gente dar voz e para a gente buscar soluções, acima de tudo, para essas famílias e os portadores de autismo. As mães, inclusive, das crianças que têm autismo, elas já têm um grupo entre elas para realizar um pouco desse trabalho. Lógico que agora é o mais arrojado que eles pretendem fazer. E vai de encontro também com o que a Prefeitura tinha feito em determinado momento, no final de Construindo Palavras, aquele de solicitação que teve, onde eles garantiram que eles iriam ajudar também essas famílias, eles disseram também que iriam entregar essa carteirinha para a identificação das pessoas com autismo. E até o momento, acredito que ainda não foi feito. O Legislativo, os vereadores, através desse Parlamento, podem estar trabalhando junto? Existe possibilidade de um diálogo com a Prefeitura a respeito disso? Sim, o intuito é a gente não criar um cabo de guerra. Eu falei aqui, é uma frente à política de voz, de estudo e a verificação e garantia dos eleitos. Então, o que couber ao Legislativo, através de leis, adequações, de regulamentação municipal, a gente vai estar fazendo, a gente está levando as demandas ao Poder Executivo, a gente convocar os secretários municipais para a gente poder cobrar, inclusive a carteirinha, a questão do atendimento na saúde. Então, a gente tem forças, a gente discutir, propor soluções e estar cobrando do Poder Executivo. Que culpa, como as mães falaram, né? E o intuito da frente nem é isso, a gente poder falar muito. A gente quer falar pouco, quer escutar essas famílias, a gente marcar as reuniões para poder buscar soluções aos problemas, garantias dos direitos. O que elas relataram é que até agora falou-se muito e muito pouco foi feito em relação a eles. Então, a gente vê a aflição delas, o grito de socorro que elas deram nessa casa. E a gente que estendendo a mão, a gente quer fazer essa vigília diária junto a eles, para garantia dos direitos das famílias e dos portadores do ativo.